Música Desejo que o povo do Piauí seja muito feliz, que esse dia de Natal seja um dia de reflexão e que todos nós possamos, irmanados, com o coração aberto, religiosamente, poder trazer, trabalhar e ter um Natal feliz, um ano novo muito melhor do que esse que estamos passando. Música